Muito bem, pessoal, bom dia, bom dia a todos. Gente, tô passando aqui nesse vídeo de uma forma aqui direta, né, pra falar com vocês a respeito das contratações do empréstimo consignado. Hoje pela manhã eu recebi aqui uma enxurrada de perguntas com relação ao status de aprovado. Teve muitas e muitas pessoas que já constavam aqui como aprovado, certo? E depois voltou aqui para a situação de processamento, em processamento, certo, gente? Então, assim, é válido ressaltar que primeiramente a ordem é que passe pelo processamento pra que depois passe pela aprovação ou pela negativa. Só que aí muitas pessoas que fizeram a contratação na terça-feira passada, na quinta-feira passada ou outro dia, que já constava como aprovado, né, estava somente aguardando as 48 horas. Hoje pela manhã verificaram que o status voltou para em processamento. Gente, olhem só, eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês. Essa análise que é feita pela Caixa Econômica Federal, que passa pelo processamento e depois acontece ali a aprovação, é uma análise que é feita pela Caixa Econômica Federal, certo? Porém, tem outra análise também que é feita pela data breve. É por conta disso que o Ministério da Cidadania pede um prazo de 48 horas para que os beneficiários venham receber o crédito em conta. Porque passa pela análise da Caixa, em seguida vai para a análise da data breve. Quando está aprovado aqui no Caixa Tem, é porque foi aprovado pela Caixa. Em seguida, as informações são passadas para a data breve. A data breve verifica todos os cadastros, verificam todas as situações, para checar se realmente não tem nenhuma pendência, se o beneficiário está recebendo pelo menos há mais que três meses o Auxílio Brasil, se ele não está na regra de emancipação, ou se não tem nenhuma falta de atualização com o benefício. Então, tudo isso também é contabilizado pela data breve. Então, o que acontece? Muitas pessoas voltaram para o processamento por conta aí dessa análise que está sendo feita pela data breve. Eu acho, gente, isso uma irresponsabilidade, certo? É uma irresponsabilidade com o pessoal que já está aguardando há vários e vários dias, né? Inclusive, tem pessoas que desde terça-feira fizeram a contratação, foram aprovadas e o dinheiro não caiu na conta. Então, como eu falei para vocês, por que o Ministério da Cidadania pede um prazo de 48 horas? Porque depois da aprovação do banco, vai ter que ser aprovado também pela data breve. Assim que a data breve passa a informação para a Caixa Econômica Federal, aí então a Caixa efetua o pagamento, tá certo, pessoal? Então, infelizmente, muitas pessoas voltaram para o processamento, para análise de novo, né? Para ser verificado de novo os cadastros e tem muita gente passando por essa situação, infelizmente. Pode ser um erro do aplicativo? Pode. Mas, é como eu falei para vocês, provavelmente é o que está acontecendo. Foi enviadas as informações para a data breve, a data breve informou novamente para a Caixa e esse grupo aí voltou para o processamento. Ok, gente? Então, infelizmente, eu não tenho ainda nenhuma informação aqui oficial, nem da Caixa, nem do Ministério da Cidadania para passar para vocês. Mas, ao longo do dia, eu vou estar apurando mais informações para saber especificamente o que é que aconteceu, né? Se a Caixa tem algum posicionamento, se o Ministério da Cidadania tem alguma informação ou até mesmo a data breve para passar para esses beneficiários que se encontram nessa situação aqui. Tá bom, gente? Então, é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas que é de suma importância. Sempre que eu posso, eu passo aqui rapidamente no canal para estar tirando dúvida de vocês com relação ao empréstimo consignado ou até mesmo trazendo informações especificamente sobre o benefício do Auxílio Brasil. Tá certo, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.